All we need is love, love Dá-me o teu amor e eu dou-te o meu Para que tanta luta se no fim ninguém ganha Já chega de medo, tanto ódio, ninguém estranha Ainda vamos a tempo de salvar esse mundo Vale a pena tentar, nem que seja um segundo Vamos plantar paz e muito amor, como se fosse uma flor Não me judes pela minha cor, julga pelo meu valor, valor Aceitar a diferença é sinal de respeito Contra a guerra sou o amor, pode fazer efeito All we need is love, love Dá-me o teu amor e eu dou-te o meu All we need is love, love Está nas tuas mãos Este mundo é teu All we need is Vem também meu amigo Vem espalhar a mensagem É preciso esperança É preciso coragem Vem sentir a vibe que o som transmite Estenda a tua mão e aceita este meu convite Vamos plantar paz e muito amor, como se fosse uma flor Não me judes pela minha cor, julga pelo meu valor, valor Aceitar a diferença é sinal de respeito Contra a guerra sou o amor, pode fazer efeito All we need is love, love Dá-me o teu amor e eu dou-te o meu All we need is love, love Está nas tuas mãos, está nas tuas mãos Este mundo é teu All we need is Oh, oh, oh All we need, all we need is All we need, all we need is love Dá-me o teu amor e eu dou-te o meu Basta sorrir, pra vibe fluir Eu sou teu irmão, eu quero o teu bem Se tu estás feliz, estou feliz também Aceitar a diferença é sinal de respeito Contra a guerra sou o amor, pode fazer efeito All we need is love, love Dá-me o teu amor e eu dou-te o meu All we need is love, love Está nas tuas mãos, este mundo é teu All we need is All we need is love, love Dá-me o teu amor e eu dou-te o meu All we need is love, love Está nas tuas mãos, este mundo é teu All we need is All we need, all we need, all we need is All we need, all we need is love, love All we need, all we need, all we need is love Obrigado.